Na última sessão, a relatora da Comissão de Justiça e Redação, Maria Cristina Meira, leu o parecer favorável para o programa de recuperação fiscal de Pato Branco. Aos contribuintes será possibilitado o pagamento das dívidas com benefícios de redução de multa e juros de 100% para pagamento em até 3 parcelas. 75% para pagamento em até 6 parcelas, 50% para pagamento em até 12 parcelas, sendo que o valor mínimo da parcela será de uma unidade fiscal do município, UFM. O Refis também recebeu o parecer favorável da Comissão de Orçamento e Finanças. Quem está com dívidas ajuizadas, ou em dívida ativa, ou no executivo, o Refis desse ano, resumidamente, 100% de desconto de juros e multa, só paga a dívida original em 3 vezes. Outras vezes era pagamento à vista e agora com 3 vezes. E aí tem um escalonamento até 12 vezes, 70, 50, de acordo com o período que o contribuinte queira fazer o Refis. Os contribuintes que estão em débito poderão buscar o benefício na Prefeitura. O programa prevê isenção de multas e juros sem mudanças no valor das contas. Existem muitos contribuintes que não tiveram condição de quitar os seus débitos no tempo previsto. Então isso vem a ajudá-los e também ajudar no sentido de que o município possa então estar arrecadando todos aqueles valores que estão aí em débito. Para o presidente do Legislativo, os prazos poderiam ser maiores. Pessoalmente, acho o prazo curto, né? Um ano apenas, 12 meses. O governo federal faz aí em 120 meses para pagar, o município em 12 meses. O cidadão que não conseguiu pagar no ano normal, dificilmente vai conseguir quitar as suas dívidas. Na primeira votação, os 11 vereadores aprovaram a matéria. O cidadão que não conseguiu pagar no ano.